Pessoal, vou explicar bem rapidinho aqui como votar no Paulo Teixeira, aqui na página do Congresso em Foco, para ele receber o prêmio do Congresso em Foco 2017. Esse quadrinho aqui embaixo, você tem que descer um pouquinho a tela, tem que preencher aqui o seu nome, eu estou escrevendo aqui o seu nome, mas você escreve, claro, o seu nome, né? José, Maria, João, e aqui embaixo o seu e-mail, e logo na sequência você preenche aqui o... o estado que você vem, que aqui no meu caso eu vou colocar que é o estado de São Paulo. Tem que continuar descendo aqui, nessa barra de rolagem, desce aqui, aqui você tem que responder se você quer continuar recebendo informações do Congresso em Foco, eu coloquei que não. Primeiro você escolhe aqui os senadores, quem são os melhores senadores. Eu vou selecionar aqui os senadores do PT que estão concorrendo, o Paim, a Fátima Bezerra e a Regina Souza. Você pode continuar descendo, e essa aqui que é a votação mesmo do Paulo, quem são os melhores deputados. Você escolhe aqui nessa lista, tem todos os deputados que estão concorrendo, você desce lá, está por ordem alfabética, aqui no P, você encontra aqui o Paulo Teixeira, seleciona, é um voto obrigatório, os outros são opcionais, você pode votar ou não em outras pessoas, em outros deputados. Continua descendo a página, e tem mais três etapas aqui para preencher, quem são os melhores deputados dessas categorias. Aí você desce, mais uma vez você desce lá embaixo, seleciona Paulo Teixeira, aqui no combate à corrupção do crime organizado, igual você tem o voto obrigatório e os outros votos opcionais. Continua descendo aqui, vota Paulo Teixeira de novo, continua descendo mais um pouquinho, defesa de solidariedade social, esse aqui está invertido, o voto obrigatório é o segundo. Você desce aqui, coloca Paulo Teixeira, mais uma vez, continua descendo, e aí tem que clicar aqui em concluir votação. Você clica para concluir, vai partir dessa página, agradecer a participação, concluir votação de novo, é isso.